Estamos muito próximos de uma enxurrada de concursos de tribunais regionais federais pelo Brasil. Para você ter uma ideia, temos atualmente seis TRFs no Brasil e todos eles terão novos concursos em breve. E eu vou explicar para você nesse vídeo aqui como que é essa divisão dos TRFs pelo Brasil e qual a expectativa de cada um desses concursos, tá? Inclusive, já dando um spoiler aqui, TRF2, que engloba aqui os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, é o mais próximo, tá? E inclusive, em breve, eu vou fazer um vídeo completinho aqui com o planejamento para esse concurso, tá? Então, se você quer saber tudo desses concursos, continue comigo, já deixa sua curtida e não se esqueça de se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e inevitavelmente eu vou falar sobre todos eles. Eu coloquei aqui na tela um gráfico que demonstra aqui a divisão dos TRFs e aí fica muito fácil para você entender. Nós temos seis TRFs no Brasil, o mais novo é o TRF6, que engloba aqui só o estado de Minas Gerais, tá bom? Bom, TRF1 é esse gigantesco que você está vendo aí no Brasil, pega, ó, norte, parte do centro-oeste, parte do nordeste, então ele é muito grande. Depois, nós temos o TRF2, TRF2 é esse que eu falei aqui, que é o mais próximo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Depois, TRF3, que aqui pega Mato Grosso do Sul e São Paulo, que inclusive tem um concurso rolando agora do TRF3. Só que eles dividiram aqui os concursos nesse órgão, tá? Provavelmente a gente vai ter mais um concurso, provavelmente lá para 2024, com mais vagas aqui para os principais cargos, os cargos de técnico e de analista para todas as regiões técnico e analista também para São Paulo. Em breve teremos mais um concurso TRF3. E o TRF4 também, que é o TRF do Sul. Você olha aqui, ele pega certinho a região sul. E ainda temos o TRF5, que pega uma partezinha ali do nordeste no mapa, que fica muito fácil de você ver. E aqui no TRF6, o estado de Minas Gerais, beleza? Então fica muito fácil para você entender como que funciona essa divisão aqui com esse gráfico, certo? E agora, eu vou falar para você o mais importante, que é a previsão dos concursos para esses órgãos. Eu fiz um levantamento aqui, gente, para você ter uma ideia. O TRF1, ele engloba Maranhão, estou com a minha colinha aqui, tá bom? Região Norte, mais Maranhão, Piauí, Bahia, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. O TRF1 está muito próximo, cara. Se você olhar, ele vence aqui o concurso atual no dia 15 de 11 de 2023. Ou seja, a partir do dia 15 de 11 de 2023, não teremos mais concurso válido para o TRF1. E eles vão ter que organizar um próximo concurso. Olha que beleza. Então provavelmente teremos notícias aqui de um novo edital do TRF1 para o finalzinho de 2023, começo de 2024, tá bom? TRF2, gente, está previsto aqui para esse ano ainda. No último trimestre, inevitavelmente, eu acredito, nós teremos aqui o edital, tá bom? Eles já estão aqui na escolha da banca. Provavelmente edital aqui no finalzinho do ano. Provas lá para fevereiro, março, por aí, tá bom? Inclusive, para quem é do Rio de Janeiro e Espírito Santo, é o grande tribunal do momento. O TRF aqui passou na frente, inclusive, do TSE-TRE. E eu já falei várias vezes isso daqui, lá nas mentorias VIPs, para a galera do VIP. TRF3, saiu o concurso agora, já expliquei para vocês, né? E aqui nós tivemos os cargos que não são os principais. Olhando para os principais cargos ali, nós tivemos o analista judiciário da área judiciária, só que só para o estado do Mato Grosso do Sul, tá bom? Então, provavelmente, para o ano que vem, teremos um novo concurso do TRF3 e maior, né? Com os principais cargos para técnico judiciário da área administrativa, para todas as regiões, né? Mato Grosso do Sul e São Paulo, e também para o analista judiciário da área judiciária para São Paulo. TRF4, ele vence aqui no dia 27 de 8 de 2025, tá bom? Então, provavelmente, para 2025, teremos um novo concurso. O TRF aqui, 4, ele pega a região sul, beleza? Então, para 2025, ele será o último aqui, provavelmente, desses concursos de TRFs. Inclusive, né, gente, você vai olhar aqui as notícias do último concurso, se eu não me engano, acho que o TRF4 foi em 2019 o concurso, só que nós tivemos a pandemia no meio, tá? Então, por isso que vários concursos foram suspensos e esse concurso aqui vence no dia 27 de 8 de 2025, tá bom? Depois, temos o TRF5, que engloba aqui Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. E esse concurso está válido até janeiro de 2024, ou seja, está muito próximo. A partir de janeiro de 2024, eles terão que soltar um novo concurso muito em breve, para ter uma lista de aprovados e para poder nomear os cargos que abrirem ali, beleza? E depois, o TRF6, gente, que é um TRF novo, que nunca teve concurso, é uma criação recente, agora temos o TRF6, então, eles vão ter que ter concurso em breve, eu acredito que não passe de 2024, sinceramente, porque eles vão ter que ter uma lista ali para nomear pessoas, certo? Faz parte do processo e entenda, gente, ó, dá para você montar aqui um planejamento para estudar no pré-edital, você não pode ficar esperando o edital para estudar. Inclusive, tem uma novidade para vocês, agora, no VIP, hoje mesmo, nós liberamos uma área nova, que é a área dos TRFs, para técnico, judiciário da área administrativa e para analista judiciário da área judiciária. Nós já tínhamos aqui o conteúdo do TRF3, para analista judiciário da área judiciária, e agora, nós criamos um novo curso pré-edital, para técnico e para analista, que é o pré-edital para todos os TRFs, até sair o edital, siga o nosso planejamento completinho, geral, para TRFs. E você vai olhar lá no aplicativo, você vai ver que nós temos o planejamento geral, e temos assim, ó, TRF 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando saírem os editais, nós faremos ajustes naquele conteúdo que você estudou no pré-edital, eu vou gravar um planejamento completo, explicar todas as diferenças para você, e você vai ter acesso também ao conteúdo dos demais TRFs no pós-edital, tá? Que é o melhor planejamento. Para você se programar, não tenha dúvidas, tá bom? Pode montar em cima aqui, ó, do último concurso do TRF3, que ele segue ali o padrão dos TRFs. Então, o nosso curso geral vai ser basicamente montado em cima do TRF3, né? Que tem um edital recente aqui, para analista judiciário da área judiciária, e também teve um edital aqui dos mais recentes de TRFs, que foi o último, se eu não me engano, em 2019. Então, seguiremos aquele conteúdo pré-técnico, claro, com conteúdos atualizados, tá bom? Na hora de estudar pela banca, sem dúvidas aqui, siga a FCC aqui nas matérias básicas, que está muito tranquilo. A FCC é a banca que domina aqui o mundo dos tribunais em geral. Dependendo, nós fazemos aqui algumas adaptações com notícias, por exemplo, aqui, ó, o TRF2 definiu qual que vai ser a banca, a gente consegue fazer uma adaptação rápida. Inclusive, quem tem acesso a esses cursos agora, nesse exato momento aqui, são só as pessoas do VIP, do Aprovação Lágica, que tem acesso a todos os cursos, todos os materiais, inclusive as novidades que nós sempre liberamos, tá? E vocês têm acesso aos nossos cursos das matérias básicas, têm as aulas de engenharia reversa para as principais bancas do Brasil. Então, você tem a estrutura completa ali dentro do VIP, e no VIP nós não temos vagas, tá bom, pessoal? Mas você que quer fazer parte da família VIP, pode clicar aqui no link da descrição e você vai ver a lista de espera do VIP, tá bom? E se tiver dúvidas, pode mandar mensagem aqui nos comentários, eu tiro todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então, gente, a área dos TRFs vai bombar em breve. É uma área muito boa para você focar. Em vários estados, já começamos aqui um planejamento para talvez priorizar os TRFs. Talvez os TRFs aqui passem na frente de vários concursos. Aqui, ó, no Rio de Janeiro Espírito Santo, na minha visão já está muito claro. Ele será aqui o grande tribunal próximo que nós teremos. Então, se você quer começar a estudar, eu recomendo que você comece agora, nessas regiões aqui, ó, Rio de Janeiro Espírito Santo, TRF. Nas demais, ainda temos concursos na frente, temos vários TRTs com notícias, né? O TRT-12 rodando agora, o TRT-21 e o TRT-11 também vão rodar em breve. O TSE, né, ou o TRE, dependendo aí da sua região, pode sair na frente do TRF. E você tem que ficar atento a todas essas notícias para montar a sua estratégia. Porque dá para você passar em TRF, TRE, TRT? Dá sim. Só que você tem que priorizar sempre o mais próximo, né, gente? Senão, você não passa em nenhum, tá bom? Então, é só verificar isso daqui lá dentro do seu estado, qual que é o concurso mais próximo, tá? E esse daqui é o quadro dos TRFs. Detalhe importante, todos os cargos dos tribunais regionais federais são agora de nível superior. Não tenha dúvidas sobre isso, tá bom? Mudou a lei há um tempinho já. Então, se você só tem o nível médio, comece a correr atrás. Dá tempo de fazer um tecnólogo aqui e passar nesses concursos, sim. Tá bom? Para fazer a prova, você não precisa da graduação. Mas, para tomar posse, você vai precisar da graduação. Então, dá tempo de se formar, beleza? Porque esses concursos aqui vão sair agora e eles terão validade de quatro anos. Eles vão ficar ali quatro anos chamando as pessoas que estão na lista. Deu para entender essa lógica, beleza? E comente aqui se você vai fazer, qual que é o seu TRF predileto, quais as dúvidas que você tem sobre esse concurso. Não tema. Pode mandar aqui nos comentários, eu e a equipe da Aprovação Ágil. Vamos responder todo mundo. Às vezes demora um pouquinho, que são muitos comentários, mas nós vamos responder todo mundo, beleza? E também, claro, deixa a sua curtida se você gostou desse vídeo. Não gostou? Deixa descurtido aqui e me conte por que você não gostou. Não tem problema. Eu prometo melhorar nos próximos vídeos. E também, faça a sua inscrição no canal e ative o sininho aqui para não perder os próximos vídeos. Eu vou fazer vários vídeos aqui sobre os TRFs, hein? Fiquem espertos. E muito importante, segue a gente no Instagram e no TikTok. Estamos como arroba bitolei por lá. E também lá no X ou Twitter. Lá estamos como Aprovação Ágil. E lá eu sou muito rápido em notícias. É importante você seguir a gente por lá também. Beleza, pessoal? Valeu. Um abraço. Força nos estudos. Estudem firme, porque isso daqui vai mudar a sua vida. Não existe nada mais transformador do que começar a estudar para concurso. E eu vou te ajudar nesse processo, fechado? Aqui no Bitolei e também na Aprovação Ágil. Um abraço. E a gente se vê em breve, gente. Tchau.